Ele não canta, ele reclama, ele tem poesia na voz, Brasil. São dois taratos, pelo amor do Zique, pelo amor. Não sei porquê, procuro no caminho, mas não consigo ver Onde ela está, passa o tempo e não dá mais Pra viver com esse destino Gatinha manhosa Quero acordar, só quero saber Saber onde vou procurar por você Ela me deixou sozinha Eu não sei mais o que vou fazer Morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não vou mais sonhar pra viver Vou morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não sei porquê Corpo no caminho, mas não consigo ver Onde ela está, passa o tempo e não dá mais Pra viver com esse destino Gatinha manhosa Quero acordar, só quero saber Saber onde vou procurar por você Ela me deixou sozinha Eu não sei mais o que vou fazer Morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não vou mais sonhar pra viver Vou morrer de amor por você Vou morrer de amor por você Gatinha manhosa Morrer de amor Morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não vou mais sonhar pra viver Vou morrer de amor por você Que é isso Morrer de amor por você Morrer de amor por você Gatinha manhosa Gatinha manhosa no sabadaço Morrer de amor por você Morrer de amor por você